O PDE é um programa muito importante porque ele proporciona ao professor um tempo muito especial para que a gente possa se alimentar de uma boa leitura. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente não teria todo esse tempo para refletir, para conversar, para dialogar com os colegas. O projeto PDE, o documentário A Arte de Fazer Práticas Culturais do Bairro Cidade Nova, surgiu da necessidade de um projeto que valorizasse a comunidade local. Porque a nossa comunidade veio de várias regiões de Foz do Iguaçu. Então houve a necessidade de se trabalhar um projeto que valorizasse essas pessoas, valorizasse a cultura dessas pessoas. Como ele surgiu de uma prática social real, então os focos, os grupos que foram trabalhados, as temáticas foram surgindo de acordo com a realidade de cada aluno. Ele surgiu dele, ele que colocou. Eu faço parte do grupo de capoeira, então nós vamos entrevistar o nosso professor de capoeira. Daí os alunos fizeram um roteiro para que se construísse o que ele ia perguntar, como ele ia se comportar como repórter fazendo esse tipo de pergunta. Cada grupo fez o seu roteiro e determinou quem que eles iam pesquisar, qual que era a pessoa, mas tudo surgindo de uma prática social real. Foi gratificante perceber isso e ver que o aluno, ele não percebia o valor cultural que o seu bairro tinha. Então houve a necessidade de se conversar com o aluno e de se colocar a real intenção do que é cultura. Cada povo tem a sua cultura. Como diz Paulo Freire, não existe cultura mais ou cultura menos, existem culturas diferentes. Nenhuma tem um valor maior que a outra. Eu tive que me preocupar muito como colocar esse tipo de cultura para que não valorizasse uma cultura eletizada, mas que valorizasse a simplicidade, a humildade. A gente volta cheio de energia, querendo mudar muita coisa. E, na verdade, a gente nunca mais será a mesma, porque diante de tanto conhecimento que a gente teve, troca de experiência, tantas leituras feitas, tantas fundamentações, na verdade surge uma nova professora. Isso é uma coisa maravilhosa. e os nossos alunos têm a ganhar muito com isso, com um professor mais motivado, um professor renovado, mais flexível, que pense, que reflita a sua prática no dia a dia, ouça mais o seu aluno. Se eu ouvir o meu aluno agora, eu ouço muito mais. Alô, 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 é isso, moradores de Cidade Nova? Pessoal aí que estão trabalhando aí, em prol da nossa comunidade aí. Então, os moradores vão ser comunicados através do jornal informativo do bairro. O Meu Membro do Cidade Nova Chegamos ao Cidade Nova Estamos aqui no bairro Cidade Nova Cidade Nova Cidade Nova Diretamente no bairro Cidade Nova No bairro Cidade do Açúcar É uma arte dentro de várias artes. Então você tem a luta, você tem a dança, você tem a história, você tem a música. Então tudo isso dentro de uma questão cultural muito forte, que é a questão do negro. Sentimentos que não passam por as urnas, se olvida as nocturnas, são espelhos de esperança que se alumbram. Mais ou menos assim. Tchau. 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 Tchau.